Olá papais, olá mamães, olá crianças, tudo bem com vocês? Aqui é o ProLeandro com mais uma aulinha de inglês. Na aula passada a gente viu sobre Active Language, que era sobre círculo, quadrado, grande e pequeno, certo? Formatos e tamanhos. Então hoje a gente vai dar uma relembrada nisso daí, tá? E vamos ver sobre Parts of the Face, Shapes and Sizes and Numbers, tá? Parts of the Face, partes do rosto, que é um pouquinho difícil, eu sei que a gente já viu bastante, mas eu aposto que ninguém aprendeu tudo ainda, tá? Numbers, que é do número 1 ao 3, que a gente vai aprender. E Shapes and Sizes, tá? Que é tamanhos e formatos, tá bom? Vamos lá. Please open on page 25. Por favor, abra na página 25. Page 25. Enquanto isso eu vou dar uma olhada aqui no que mais a gente pode fazer, tá bom? Hum, legal. Vamos lá. Já abriram? Page 25. Page 25. On Active Language. Página 25, linguagem ativa. Vocês estão conseguindo ver aí? Então vamos começar com Parts of the Face. O que é Parts of the Face? Alguém lembra? Parts of the Face é parte do rosto, tá bom? Então vamos lá. Começando com Ears. O que era Ears? Ears. Ears era o... Orelha, tá bom? Ears, orelha, tá? E Eyes. Eyes são olhos, tá bom? Mouth. Boca e Nose, nariz, tá? Então, Ears, Eyes, Mouth, Nose, tá? E os números? Numbers. One, two, and three. Number one, number two, number three, tá? Parts of the Face, vamos lembrar. Parts do rosto. Ears, Ears, Eyes, Mouth, Nose. E números? Números. One, two, and three, tá? Three, não é tree, é three, tá? One, two, three. E não é frescura, tá? Que eu... Que eu tô tentando falar isso. É porque se você não fala desse jeito, sai como se fosse uma outra palavra, tá bom? Tree é árvore. Vocês vão ver na próxima, na lição de casa eu vou passar pra vocês. Tree é árvore. E three é três. Então, se você contar one, two, three, vão falar que você tá falando um, dois árvores. E não one, two, three. Um, dois, três. Tá bom? Por último, Shapes and Sizes. Shapes and Sizes é o quê? Tamanho e formato. Alguém lembra o que era o Circle? Circle. Circle é círculo, tá bom? Circle. Repete pro Circle. Circle é círculo. Tá bom? E Square. O que era Square? Square era quadrado. Tá bom? Circle. Square. Tá? E Small. Small é pequeno. E Big é grande. Tá bom? Então, Circle, Square, Small, Big. Tá? Então, foi essa liçãozinha, o que a gente ia aprender hoje mesmo, tá bom? Na hora que vem eu vou retomar isso daqui e vou checar a lição de casa com vocês. A lição de casa é Board for Page 27. Vocês estão vendo aqui, ó, essa arvorezinha? Family Tree, it's called. Family Tree é a árvore da família, tá? Então, o que que tá pedindo? Draw your family in the family tree. Então, desenhe a sua família na árvore da família. Isso que eu falei pra vocês, lembra? Tree. Family Tree. Tree é árvore. Three é três, tá bom? Então, draw your family in the family tree. Desenhe a sua família na árvore da família, tá bom? Então, você vai desenhar a sua mamãe, seu papai, tá? E aí, da mamãe e do papai, veio quem? Você, né? Aí você coloca seus irmãos e etc. Point and say mom and dad. Vocês vão apontar e dizer mamãe e papai. Onde tá mamãe e papai são os dois primeiros, tá bom? E tá perguntando... Você tem irmãos ou irmãs? Qual é o nome deles? Se tiver irmão ou irmã, você vai pôr aqui, tá bom? Na árvorezinha da família. Primeiro, mamãe e papai. Embaixo, você. E dos lados, seus irmãos. Se você não tiver, não tem problema, tá bom? Então, essa é a lição de casa. E essa foi a aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Kisses. Bye-bye. See you guys next class. Beijos. Tchau, tchau. Beijos na próxima aula.